Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um irresistível faça e venda de mousse no potinho. Esse mousse é super fácil, super econômico, tem uma ótima saída, é delicioso, sucesso de vendas. Então eu quero compartilhar essa receita aí com vocês, para vocês estarem vendendo, para vocês fazerem de sobremesa para casa, para a família, para vocês terem uma renda extra nesses tempos tão difíceis. Então quero convidar vocês para ir deixando aquele like, se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, e lembrar de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Tem uma playlist super legal de faça e venda aqui no meu canal, corre lá dar uma olhadinha também e aprender outras receitinhas de faça e venda. Bora para o vídeo? Quero começar aqui então mostrando para vocês a embalagem que eu vou estar utilizando, vou deixar o modelo dela, a numeração, né, quantos ml que ela tem, todos os ingredientes, tudo bem especificado na descrição do vídeo para vocês. Para não correr o risco pessoal de às vezes a gente acabar esquecendo aí de falar algum ingrediente, corre depois que assistir esse vídeo, corre lá na descrição que vai estar tudo lá bem especificado para vocês, tá bom? Vou começar aqui, vocês vão ver como essa receita é fácil de fazer e super econômica. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e meio pacote de suco. Pacotinho de suco, eu estou usando o suco Tang, aí vai ser do sabor da preferência de vocês. Eu vou estar fazendo de morango, abacaxi e de limão, que são os nossos preferidos aqui, né, e o que tem mais saída que eu vendo bastante. Então aqui no meu liquidificador eu vou colocar então leite condensado, creme de leite e o meio pacotinho de suco, se você quiser colocar um pacotinho cheio, a única diferença aí, o pacotinho inteiro, né, a única diferença é que ele vai ficar um pouco mais azedinho aí o seu mousse, mas aí também fica da preferência de vocês. Então vou começar aqui fazendo o meu de morango, vou levar para bater por 5 minutos, pessoal, é importantíssimo que vocês deixem bater esse tempo todo aí para que ele fique bem consistente, bem grosso e super saboroso. Ele vai ficar um mousse bem cremoso, então vou bater aqui e já volto mostrando para vocês a consistência. Prontinho aqui, bateu por 5 minutinhos, desliguei o meu liquidificador e vou mostrar para vocês como que fica cremosinho, fica gostoso. Ainda vai para a geladeira, vai ficar mais firme ainda, mais consistente, só que ele não fica duro, pessoal, ele fica bem cremoso, então podem fazer aí sem medo, é sucesso de vendas garantido, é muito saboroso e agora aí para o verão, né, geladinho vai ser sucesso de vendas. Mais um passe-venda aí para vocês, eu espero que vocês façam e arrasem aí nas vendas de vocês. Agora eu vou colocar aqui nos potinhos, eu gosto muito desses potinhos, pessoal, eles são bem delicadinhos, né, mas se não tiver desses daqui, você pode fazer até aqueles copinhos descartáveis com tampa, que dá super certo também. Vou deixar o ML desses potinhos aqui na descrição do vídeo para vocês. Aí é sempre assim, pessoal, quanto mais ML tem o potinho, menos vai render a receita, quanto menos ML tem, mais vai render a receita. Aqui me renderam 5 potinhos de cada sabor, então eu fiz, deu 15 potinhos aí de cada sabor. Agora eu vou levar esse para a geladeira, enquanto eu preparo os outros mousses para levar para a geladeira também, para ele ficar um pouquinho mais firme, para a gente vir com a nossa cobertura, que vai ser uma ganache de chocolate super saborosa também. E agora aqui, pessoal, o processo é o mesmo que a gente fez ali no começo, coloco todos os ingredientes no liquidificador e levo para bater por 5 minutos. E lembrando vocês, pessoal, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram e do meu grupo de confeitaria lá do Facebook para vocês irem lá, caso vocês queiram, serão todos muito bem-vindos. Estou sempre postando conteúdo novo por lá também. E se vocês quiserem postar o trabalho de vocês também lá no grupo do Facebook, né, serão todos muito bem-vindos. E lá no Instagram também é muito bacana, porque se vocês fizerem as receitinhas aqui do canal e quiserem me mostrar por lá, é só marcar o meu arroba e eu vou repostar a receitinha que vocês fizeram lá no Instagram. E esse aqui também ficou prontinho, vou levar lá para a geladeira, para ele ficar um pouquinho mais firme e vamos para o próximo mousse. Tchau. 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 para dar bem certinho aí para a quantidade de potinhos que eu fiz também e já deixe seu comentário logo abaixo do que que você achou dessa receitinha se ficou alguma dúvida deixe o seu comentário também que eu vou estar respondendo compartilhe esse vídeo nos grupos de confeitaria grupo do WhatsApp talvez você possa estar ajudando aí um amigo seu que está precisando de uma renda extra essa é uma ótima opção e aqui eu vou mostrar para vocês como que ele fica com a tampinha pessoal vou tampar aqui para vocês verem como que ele fica uma sobremesa bem bonita como que a embalagem ela dá todo um charme aí agrega valor aí no seu produto e agora para deixar vocês com bastante água na boca para vocês fazerem aí na casa de vocês eu vou provar aqui juntinho mostrando para vocês aí como que fica essa mousse bem cremosa e bem saborosa gente podem fazer sem medo pode fazer para vender eu tenho certeza que os clientes de vocês vão amar olha que delícia pessoal e me conta aqui nos comentários se você já fez alguma receitinha aqui do canal qual receita você fez se foi algum bolo se foi algum faça e venda que eu quero muito saber me conta também de de onde você me acompanha da onde você está me assistindo que eu quero mandar um beijo aí para vocês olha por dentro como que fica sobremesa ela fica super cremosa é muito gostosa pessoal essa aqui é uma ideia também para você servir naquelas mesas de doces aí dos aniversários coloca no potinho né no copinho descartável aí daqueles de cafezinho de 50 ml tenho certeza que todo mundo vai amar e esse foi o nosso vídeo de hoje mais um faça e venda de sucesso aí para vocês vou deixar o link do faça e venda é da playlist do faça e venda que tem aqui no canal na descrição do vídeo para vocês irem lá dar uma olhadinha quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que deixaram o like assistir o vídeo até o final que é super importante aí para o canal crescer vou deixando vocês aí com água na boca com essa mousse maravilhosa um grande beijo a todos vocês fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau